1966, Inglaterra Enquanto os Beatles faziam o maior sucesso no mundo todo, a Inglaterra organizou seu primeiro Mundial no ano de 1966. A Copa da Inglaterra foi considerada por muitos como a Copa dos Pontapés, onde as partidas apresentavam baixo nível técnico, com as equipes, na maioria das vezes, apelando severamente para a violência. Os árbitros, por sua vez, também não eram muito enérgicos. Ao contrário das duas Copas anteriores, a preparação brasileira em 1966 foi um verdadeiro fiasco. A começar pela convocação extremamente política realizada pela CBD, onde o técnico Vicente Feola previamente convocou 47 jogadores para a preparação ao Mundial, sendo que somente 22 viajaram de fato para a Inglaterra. A participação do Brasil no Mundial também foi vexatória. Garrincha, afetado pela contusão no joelho e principalmente pela bebida, já não era mais nem sombra do astro mané que havia sido no Chile em 1962. O Brasil venceu a Bulgária na estreia por 2 a 0, porém, na sequência, acabou sendo derrotado por 3 a 1 para a Hungria e 3 a 1 para Portugal. Nesta última partida, nem mesmo o rei Pelé escapou da violência exercida na Copa. O jogador que já havia sido destruído pela defesa búlgara contra Portugal de Eusébio foi novamente caçado pelos defensores portugueses em campo. Pelé permaneceu na partida só para fazer número, sem a menor condição física. Resultado, Brasil fora do Mundial. O time inglês do lendário arqueiro Gordon Banks, do zagueiro Bob Moore e do meia Bob Shalton, chegava invicto na grande final, que seria realizada contra a Alemanha Ocidental. A final da Copa de 1966, uma das mais polêmicas de todos os tempos, aconteceu no dia 30 de junho de 1966, no emblemático e histórico estádio de Wembley. A Alemanha fez 1 a 0 com Haller. Hurst e Peters viraram o placar para a Inglaterra em 2 a 1. Mas no final da partida, Weber empatou em 2 a 2, levando a decisão para a prorrogação. Aos 10 minutos do primeiro tempo da prorrogação, aconteceu o lance mais polêmico de toda a história das Copas. Hurst chutou, a bola bateu forte no travessão, voltou para dentro da pequena área com a defesa alemã espanando a jogada. Porém, o árbitro suíço Gottfried Dienst acabou dando o gol de Hurst. Mesmo com toda a reclamação alemã, o gol foi mantido. E a Inglaterra, mesmo que na marra, acabou pela primeira e única vez conquistando um título mundial. E a Inglaterra, mesmo que na marra, acabou pela primeira e única vez conquistando um título mundial.